E aí o salvo família clésor mano com MC pica-ros-pica antes não começa a ver família escreve na canal comenta compartilha deixa máximo de like que eu vou poder naquele família que eu busquei esse em mente 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 like máximo que eu pôr naquele família que tá cozinada e de graça o like da Júlio YouTube entendo nosso conteúdo cada vez mais fazer mais YouTube tá partilha com mais pessoas para ficar mais por dentro de nosso vídeo aqui família hoje você fala sobre é feliz e o menino que se faz de um sucesso e é feliz o menino aqui bem debaixo também e eu chamo de ouvir é feliz carvalho é o menino aqui bem debaixo de nós tudo e filho rapidante e pessoas que passam dificuldades que luta a papapá que luta para conseguir seus objetivos na vida que estuda com seu sofrimento e que passa de dificuldades para onde está hoje na patamar que está onde está está na única televisão que tem mais audiência de Cabo Verde que televisão de Cabo Verde que é um lixo de televisão que presta mesmo que é para já estar fechado para dinheiro de bolso de povo que se está distribuindo para lá então eu vejo uma menina e se ensina a falar assim a minha filha rapidante não é que ele não é que ele está bem a ave a mora crioulo está fudido família não é que ele é crioulo ali está fica fudido mano está fica fudido então é tão complicado foi até se botar lenda ali na vida pessoas que criticam para morrer para morrer para morrer para ser família crioulo é um bocado complicado já lhe vou mais um trecho um cria ser rapidante sim a minha mãe mas esse é o fã meu filho estuda para o bocã tem vida quinta um brinca no meio de cachote verdura na sucupira um bende um bende abo na férias para comprar sapato para a escola hoje minha mãe te leva para a mãe te leva um pouco de fiscal um pouco de fiscal desaforo de frequência você leva um negócio mas que leva nossa inspiração família eu tenho muitas coisas para ver o retrato eu tenho muitas coisas para ver o retrato e a história de todos os jovens caboverdianos que a mãe te levanta te estuda te luta te adquire e para pagar seus filhos de escola para dar seus filhos uma boa educação para ser religião como eu falei assim eu queria ser rapidante minha mãe mas a mãe foi não eu fui estudar nunca que eu leve a vida que eu me leve e foi minha mãe se a mãe está tomando por de fiscal minha mãe se a mãe se a mãe broncas de fregues você entende mano é a realidade nós jovens caboverdianos hoje as mães sofrem e as pessoas tentam dar seus filhos uma boa educação para ser melhor que ele então lembrem que isso surge em torno das meninas jornalistas jovens jornalistas que têm estado a ser grande influência para a comunidade caboverdianos jovens que têm estado estuda para hoje a sua transformação através da sua escola mas em pessoas que não são uma boa na internet nunca é uma boa coisa assim mas é uma pessoa que hoje a mim tem seu potencial e tem estado a sofrer de seu e bocoito para morrer no programa o racismo onde que fala a verdade expõe para morrer uma cena onde que está trabalha em um emissor que chama lixo onde que se trabalha expõe tudo verdade dentro de lá para morrer essa forma lá mas tudo que funciona a partir de partidarismo não tem que falar que tem um partido mas tudo isso está perguntando que partido tem um A, B, C ou D entende? sempre está ficando neutro e nesse caso eu falo a verdade e nós acabo de ver o que está funcionando essa toma uma repreensão através dos seus colegas dentro de trabalho esse próprio demitir mano essa é uma coisa correta para morrer tem que estar expõe o que está fazendo o que está fazendo do que está fazendo do que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo mas você não tem que trabalhar uma função pública tem que aceitar e tem que engolir muito coisas e se não está usando o que está por outro alguém em outro lugar se você tem como ganhar outro pão tem que ficar quieto se você tem como ganhar pão tem que fazer você não sabe qual é sentindo essa luz e esse corre-cola ou esse que corre-cola mas o que interessa já lhe é força, meu amor que esse caminhar ali é que é fácil ir contra o sistema, é que é fácil ir contra os superiores, é que é fácil você é uma pessoa que está por 2 uma pessoa que está bem com 2, 3 pedras para cima de baixo você entende? e você entende? e você entende? tem muita pessoa que está level para todo lado você é muito e é complicado, tenta suportar tudo que escuta ali e hoje sofrimento de menina que tem que estar de pista de batalha contra um legion e é que é fácil tenta vai de cara com o sistema mas perde, porque está ganhando é uma coisa muito grande por trás e o seguinte, a falar de realmente é para a força, é para continuar a trabalhar mas sempre, se quer ser um jornalista além de outros emissores, meter um potencial para trabalhar nas redes sociais entrevista pessoas, trabalha com as pessoas fazer coisa que eu disse de verdade na nossa terra é um jornalismo que está funcionando de verdade tudo de fachada que lá tudo alguém tem conhecimento disso para o mundo é que está falando de realidade o que está passando realmente você entende? então é uma menina que já teve uma menina que já fala mesmo de acreditar em realidade com as coisas que você vive mas na nossa terra pessoas que estão apoiando se eu não começo pessoas que estão apoiando caminhando inteira eu gosto de pessoas que fazem movimento na rede social pessoas que estão apoiando o poste para morrer e se atentam e se atentam a demitir desse trabalho claro que você vai repreender e expor que a cor colgou-se ali na manhã expor que vem fazer depois de um ano ou um mês onde que o povo esquece para morrer o povo tem as datas que se faz a hora que o povo esquece essa toma-se as próprias decisões entendem? que é complicado e as pessoas que estão apoiando e a vida é fudida então e que lembra? para a gente não ler mais um trecho de que você quer falar ali tudo que não tem hoje é aquele fiscal que pode levar hoje pode falar mamã hoje é para o filho na televisão lembra canto que canto que tinha num testão tudo que não tinha é minha mãe que dão então cabul bem flã de meritíssimo protagonismo sorte cabul flã nada se você sabe onde que vem e aí fala a verdade é onde que menina está expressa que a gente está sentindo sofrimento que passa para esta única esta mãe é que é fácil o menino que vem lá de gueto para vencer um próximo principal de uma televisão ou de uma notícia nacional de oito horas onde que tem uma audiência fudido na Cabo Verde mas não é que é fácil para você ser um top porque é para o porno o porno que representa o jornal da noite é que é para morrer o seu jornal da noite é o único jornal que tem mais audiência na Cabo Verde o único que é nosso pai nos tio nos avós nos mães tudo que assiste então hoje é para você entender é que é lá essas novelas essas cenas que você assiste só que hoje a televisão já acaba perde espaço para a internet e é que é lá que tem que estar com a gente perde espaço para a internet então você que interese já mais um mês para a Invelisse mas continua a trabalhar se é bom o único que vai botar a estaca que você liga se você for com a boa foca não tem cena trabalha tem como fazer o telejornal ali na internet e tem mais público e tem mais pessoas que acompanham a notícia e é que ele é que tem que estar desejou você é um sistema para comprar o sistema um bocado complicado eu sei que a paz também quer oferecer um monte de guita para o copa aquele que é outro nunca te falou nada e se e se você é sistema muito eu até você é só arrepente com o sistema tem que ter muita palavra para que eu aguente que eu não vejo a moça que aguenta mas é que a faça você entende não estamos conseguindo trazer a infeliz e força continuando a trabalha se você quer fazer jornalismo vocês clicarem com o outro que você caga fazemos jornalismo ali na internet não temos bagagem de fazer ali na internet quando disse fazer criar o próprio jornal online gosto de ter muita televisão que dá fazer jornal online então muda fazer grande equipamento grande pessoas suporte meus colegas mesmo montem os próprios senos nesse trabalho aqui fui que lhe os mano para um MC fui família sangraba anuncios também tem uma amiga que se denuncia que tem um apartamento na rifa família só para vim de conto vou te crer participa de aquela rifa ali vou te crer fazer parte de aquele movimento onde está um apartamento na rifa apenas para vim de conto vou te crer na França vou te crer na Holanda vou te crer na América vou te crer na todo o país vou te crer adquirir aquele apartamento só para vim de conto vou te crer ser um ganhador que é o prêmio só para vim de conto então deixe o link desse Instagram desse Facebook onde que botar pode falar qual compra bom número já chão também faz um live público para eu ter mais conhecimento fui para eu ter mais E aí